No meu grande amor somos dois vagos tristes E navegamos sempre em contas fortes Porque seguimos como circunferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Aonde vamos não resistimos No mar da vida somos três vagos tristes Dois condenados a correr de amor Na tempestade do fatal destino Aonde vamos não resistimos Aonde vamos não resistimos Aonde vamos não resistimos Aonde vamos não resistimos Amém. Amém. Amém.